Oi povo bonito, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Esther Nascimento dos Luturas de Uma Cacheada. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vocês já viram aí na descrição do vídeo que hoje nós vamos falar sobre cronograma capilar. Que é uma coisa que nem é tão difícil, mas as pessoas complicam tanto. E eu vou desmistificar esse negócio aí de dizer que cronograma capilar é complicado, porque não é. O cronograma capilar nada mais é que uma rotina de cuidados para repor os nutrientes que o nosso cabelo precisa. Nessa rotina nós vamos utilizar três etapas diferentes, que é hidratação, nutrição e reconstrução. Cada etapa vai repor uma substância específica para o nosso cabelo. Uma substância que o nosso cabelo esteja precisando mais naquele momento que a gente vai fazer a etapa. Por isso é muito importante você saber que o cronograma capilar vai depender do que o seu cabelo precisa. Você não só pode, como deve, fazer o seu próprio cronograma capilar. E é exatamente isso que eu ensinava. Primeiro nós vamos saber diferenciar cada etapa do cronograma capilar. A hidratação capilar é a etapa que a gente vai repor água, líquido, aos nossos fios. Ou seja, vamos fazer uma baita de uma reposição hídrica no nosso cabelo. Falei bonito, né? Mas como que a gente vai fazer isso, Estê? Vamos utilizar produtos hidratantes no nosso cabelo. Ou vamos utilizar algumas substâncias, alguns produtinhos caseiros para potencializar nossas hidratações e repor isso que o nosso cabelo precisa. Uma máscara hidratante é aquela que vai conter vitaminas, extratos vegetais, açúcar e seus derivados, pantenol, glicerina, frutas, ervas e etc. Tá, mas como eu sei que o meu cabelo está precisando de hidratação e não das outras etapas? Você vai identificar que o seu cabelo está precisando de hidratação se o seu cabelo estiver levemente ressecado, com frizz em excesso, faltando, mas você pega e vê que o negócio está ressecado, está faltando água no seu cabelo. E você vai perceber o resultado imediato pós a hidratação. Porque o seu cabelo vai ficar mais macio, mais brilhoso. Se o seu cabelo estiver muito opaco, provavelmente ele também está precisando de hidratação. Então você vai perceber um brilho maior, uma maciez e uma redução muito grande de frizz logo após a hidratação. Agora vamos falar de nutrição. Porque nutrição é a minha queridinha da vida. Meu cabelo já nasceu precisando de nutrição. Tipo assim, quando eu nasci meu cabelo falou, preciso de nutrição. Nutrição é a etapa do cronograma capilar que a gente vai devolver lipídios, óleo aos nossos fios. Quem é crespa, quem é cacheada, principalmente do tipo 3 em diante, vai saber que o nosso cabelo chora, implora, querendo óleo. Nosso cabelo naturalmente precisa de óleo. Porque o nosso cabelo é naturalmente ressecado. E no meu caso ainda tem a questão da porosidade capilar, porque o meu cabelo é bastante poroso. E agora eu tô com essas mechas, com essas luzes aqui, aí mesmo que o negócio que os poros abriram tudo, meu cabelo precisa muito de óleo mesmo. Na nutrição capilar a gente vai utilizar produtos que tem óleos vegetais em sua composição e também manteigas vegetais. Tudo que é produto que tem óleo vegetal na composição, pode usar que vai nutrir o nosso cabelo. Ele vai nutrir, né, que é a função de nutrição, e vai selar as cutículas dos nossos fios. Então, gente, óleo e cabelo cacheado e cabelo crespo tem tudo a ver, nasceram juntinho ali. É importante lembrar pra vocês que os óleos que são benéficos pro nosso cabelo, eles precisam ser 100% vegetais. Ele não pode ser de origem mineral, ele tem que ser óleo vegetal, 100% vegetal. Ah, Esther, tá tudo bem, tem que dizer o que é nutrição, mas quando que eu devo fazer a nutrição no meu cabelo? Gente, nutrição tem que ser feita sempre. Cabelos crespos e cacheados geralmente são naturalmente ressecados. E além de nutrir o cabelo, de devolver os lipídios, porque a oleosidade natural dos nossos fios não consegue vir da raiz até as pontas, porque é muitos obstáculos, os nossos molinhas são obstáculos pra esse óleo chegar até as pontas. Então a gente precisa devolver esses óleos ao nosso cabelo. Ela também serve como uma ação preventiva, porque ela vai selar as cutículas dos fios e vai fazer com que os nutrientes que a gente usa nas outras etapas e também durante a nutrição, fique mais tempo dentro dos fios. Então ele sela e mantém lá os nutrientes por dentro dos fios por muito mais tempo. Os resultados da nutrição capilar também são muito visíveis, ou seja, aquele ressecamento excessivo, nutrição capilar a gente já percebe que muda. Muito brilho, porque com as cutículas seladas o cabelo fica mais brilhoso, acaba com aquelas pontas duplas. E como eu falei, você vai perceber que o seu cabelo vai ficar com as cutículas mais seladas, menos poroso, e é um efeito que você consegue perceber também muito, é muito visível no cabelo. Sobre a reconstrução capilar, que é também uma etapa muito importante do cronograma, eu vou começar falando sobre os benefícios da reconstrução, porque algumas pessoas acham que quando a gente não usa química no nosso cabelo, a gente não precisa reconstruir os fios. Mas isso é uma ideia errada acerca da reconstrução. A reconstrução serve pra devolver massa e proteína aos fios. Óbvio que quem utiliza químicas, quem utiliza químicas de alisamento, de relaxamento, de coloração, perde muito mais massa do que quem tem o cabelo natural, totalmente natural, verde, né, como a gente fala. Se você utiliza qualquer tipo de química no seu cabelo, seja de relaxamento, alisamento ou de coloração, você precisa fazer reconstrução antes do processo químico e após o processo químico. Antes pra prevenir que o cabelo perca muita massa e depois pra repor a massa que o cabelo perdeu. Se o seu cabelo é natural, totalmente natural, você também precisa repor massa nele. Porque um cabelo que precisa repor massa, ele está fragilizado, quebradiço. Ou seja, aquele cabelo que a gente pega e a gente sente já o cabelo quebrar, porque é natural que o nosso cabelo caia diariamente. Mas se ao desembaraçar ou pentear o seu cabelo, você perceber que ele está quebrando no meio, está muito quebradiço, é sinal que o seu cabelo precisa repor massa. Tá na hora de você utilizar o quê? Produtos reconstrutores no seu cabelo. Que são os produtos a base de proteína. São queratina, cisteína, arginina, colágeno, creatina. A luz é diferente, está tudo diferente, porque o celular descarregou. E aí eu coloquei para carregar aqui, e aí a luz já mudou. Agora que vocês já entenderam sobre cada etapa do cronograma capilar, e vocês já sabem para que serve cada etapa, vocês vão observar o seu cabelo, perceber do que eles precisam e montar o cronograma capilar de vocês. Esse aqui na tela é o exemplo do meu cronograma capilar. E é importante também a gente falar sobre a frequência de cuidados que você vai utilizar no seu cabelo. Eu, por exemplo, sigo o cronograma capilar semanal, porque eu lavo o meu cabelo semanalmente, e eu sempre hidrato o meu cabelo quanto lavo. Mas pessoas que têm o cabelo mais danificado, que precisam repor mais nutrientes, chegam a fazer o cronograma capilar três vezes na semana. Elas lavam o cabelo três vezes por semana, e fazem uma etapa a cada dia que lavam. É legal você fazer uma etapa por dia, porque se você fizer as três etapas no dia só, provavelmente o seu cabelo não vai responder a nenhuma delas, porque vai encher, carregar o cabelo de coisa, e o seu cabelo não vai conseguir absorver nada. Existe uma coisa chamada hidronutrição, que é quando você repõe líquido e óleos ao mesmo tempo no seu cabelo. Muita gente faz isso, tem muitos produtos com essa função, porque o cabelo cacheado sempre precisa de óleo. É muito raro um cabelo crespo ou cacheado que não precise repor óleo, ou como eu falei aqui no vídeo, que não utiliza o óleo também como uma ação preventiva. É muito normal você encontrar produtos específicos para cabelos cacheados, que sejam hidronutritivos. Vai cumprir a função de hidratação e também de nutrição do seu cabelo. Se você quiser fazer o download desse cronograma bonitinho aqui, que eu fiz com muito carinho pra vocês, é só entrar nesse link que tá aqui no card, que ele tem lá disponível para download no blog. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram falar, falem aqui nos comentários ou nas redes sociais. Quem não me acompanha ainda, no Instagram é o lugar que eu tô mais pertinho de vocês, onde eu sempre respondo, sempre que dá, que é arroba desentrada de uma cacheada. E na fanpage também eu tô sempre por lá, tô sempre postando dicas, que é desentrada de uma cacheada também. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito informativo. foi um vídeo longo, porque foi um vídeo mais assim de ensinar, mais, sabe, informativo mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.